Depois que você pintar a peça de branco, então você começa já a trabalhar com o kit. Dentro do kit craquelê, qualquer um deles, vem dois vernizes. É, vem o verniz craquelador, que é na cor, que é o que faz o craquelê, né? No caso, kit craquelê verde natal, olha, dentro vem o verniz craquelador verde. Claro, você identifica o kit da Dayara pelas caixinhas. Cada caixinha tem a sua cor, então é fácil, não é? Não faz confusão. E tem também o verniz base. O verniz base, todos os kits têm um verniz base. São dois vernizes, o verniz base e o verniz craquelador. Eu vou aplicar o verniz base, lógico, o nome já diz, base. Base é pra fazer a base, pra preparar. Nós precisamos preparar a superfície com o verniz base, pra depois poder aplicar o verniz craquelador. Então, presta atenção. Um pincel bem limpo, você vai aplicar uma de mão. Dá pra ver? Olha, você pode dar a pincelada em qualquer direção. Como se você estivesse envernizando. Aplicou uma de mão, seca e depois mais uma de mão. Depois que você aplicou toda a peça, duas de mãos, inclusive na tampa. Olha, veja como ficou perfeitinho. Dá pra ver o brilho? É, assim que você tem que deixar. Eu aplico sempre duas camadas, o meu jeito de aplicar. Mas, você pode aplicar três, se você precisar. O importante é que brilhe. Eu vou craquelar também esse pedacinho do vidro que vai aqui dentro, que eu tirei agora daqui, ó. Tirei de dentro e também vou craquelar. O ovo vai ficar craquelado. Então, vamos fazer um craquelê no MDF, na madeira e também no vidro. Aproveitando. Bom, pra fazer o craquelê no vidro, também você precisa passar o verniz base. Lógico. Mas, lave o vidro primeiro. Lava com água e sabão, tira as gordurinhas e tem que ficar assim, bem limpinho. Isso é importante. Pra aplicar aqui, sem segredos, do mesmo jeito. Pega o mesmo pincel e aplique uma camada. Escutou o que eu disse? Uma camada. Não precisa duas. Não, porque o vidro é uma superfície lisa, sem porosidade. Esses são os vernizes craqueladores, que vem dentro da caixinha. Quando, antes de você usar, é legal você agitar antes, tá? Se ele tiver muito tempo guardado, você pode até pegar um palito e mexer ele dentro. Eu vou misturar o incolor. Mistura numa vasilha, hein? Não dá pra misturar direto, porque não fica tão bonito. O incolor com um pouquinho de amarelo. A quantidade que a gente vai usar aqui não é muito, então, não precisa preparar tanto. Rende muito, como eu falei pra você. Rende bastante, né? Nesse outro copinho aqui, vou misturar o incolor com azul. Antes, vou lavar o pincel, né? Não vai misturar o amarelo com azul, que já vai virar verde. Não é isso que eu quero agora. Quando você for fazer esse trabalhinho, tem que ser rápido. Rápido. É, porque o verniz, o kit craquelê da Dayara, tem secagem rápida. Rápida mesmo. Então, você já prepara antes. Prepara antes. Porque depois não dá tempo. Ele começa a craquelar. Instantâneo. É, o kit craquelê, em 15 minutos, tá tudo quebradinho. Então, eu vou começar aqui, ó. Presta atenção. Ó. Pega o primeiro o amarelo puro, hein? O amarelo, o verniz, verniz craquelador amarelo. Certo? Isso. Vou aplicar ele bem aqui, ó. No pino, praticamente. Bem, vamos caprichar aqui. Vai até o pino, vai craquelar. Olha, vou fazer o sol. Agora, vou entrar com o misturado, com o incolor. Rapidinho aqui, ó. Nem limpo o pincel, né? Já vou direto e vou fazer aqui o contorno do meu sol. Ele marca. Você não vai conseguir fazer aquele degradê perfeito. É impossível. Mas, depois, ele craquela e você não vê nada disso. Você não vê defeitos. O amarelo já foi. Agora, volta a usar o incolor aqui. Vou passar do amarelo pro azul, certo? É, se eu puser o azul em cima aqui, vai esverdear, não vai? Então, eu preciso do incolor. Vai dando o incolor. E, agora, vou entrar com aquela mistura do azul. Isso. Em cima do incolor. Pra dar o efeito do céu com nuvens. E finalizo com azul puro. Aqui. Uma pinceladinha do azul. Ele é o azul claro, mas ele é mesmo assim, na madeira, em cima do branco, ele é mais acentuado. No vidro, você vai ver que ele praticamente some. Ele fica super transparente, né? Que o vidro é muito brilhante. Então, vou começar aplicando aqui. Aquela mistura do incolor com o azul claro. Verniz craquelador, hein? Tô falando verniz craquelador. Olha que suave. Sempre eu acabo aplicando duas de mão, você percebeu? Passei uma e já passei a outra. E agora, já vou entrar aqui com o azul puro. Passo uma camada e mais uma. Duas, pra ter um craquelê médio. Mas eu encho o pincel, você percebeu? É, eu encho o pincel. Olha aqui, ó. O azul claro vai ficar no alto, né? O incolor com o azul claro. No alto da lateral. E aqui pra baixo, eu vou entrar com o azul. E vou usar o mesmo pincel. O mesmo pincel, eu vou pegar aqui uma pitadinha do verde. Olha quanto eu peguei. Uma pitadinha, hein? Tira esse excesso assim. E vou puxar, vou fazer os matinhos. Puxando assim, ó. De baixo pra cima. Verniz craquelador verde, hein? Não é uma tinta. É, não é fantástico? Tudo com o verniz. Craquelador. Você vai pintar, né? Com os vernizes coloridos. Verniz craquelador incolor, mais o pink. Bom, aqui, a seu gosto. Olha, três pinceladinhas. Você faz uma florzinha. Bom, se você tiver um outro modelinho de flor, fique à vontade. Invente. Faça do seu jeito. Meu verniz base secou. Olha aqui como o meu verniz base secou. Você tá enxergando ele? Ah, dá pra ver ainda um pouquinho, né? A marca da pincelada ali? É, com o reflexo dá pra ver. Mas tá seco, viu? Agora eu vou aplicar o verniz craquelador. Sem segredos. Sem segredos. Fácil. Olha que bonito que ficou craquelê no vidro. É, uma camadinha e dá todo esse resultado. Já secou. Já secou. E a minha pecinha também. Hum, olha que graça. Vou até colocar aqui o vidro. Vamos pôr ele no local aqui, pra deixar aí. O ovo ficou no capim, não ficou? Ficou aí encostado. Olha aí, ó. Ele não tá mais no ar, né? Eu fiz os matinhos assim, puxando pra lateral. E ficou o ovo no jardim. Olha que bonito que ficou craquelê. Não falei que era o tamanho médio? Uhum. É, esse tamanho é o ideal pro tamanho dessa peça. Viu que bonitinho? Ah, então. Fizemos aí uma peça. Uma pecinha pra Páscoa, né? Com a técnica do craquelê. Tchau, gente. Tchau, tchau.